Oi, pessoal! Eu sou a Paola dos Livros Livram e hoje eu tô aqui, sabe pra quê, gente? Porque amanhã é meu aniversário e eu vim compartilhar com vocês os meus 19 desejos literários pro próximo ano. Antes da gente começar, se inscreve no canal, deixa o seu curtir, compartilha esse vídeo com seus amigos, conta pra todo mundo que esse canal existe, me ajuda a crescer com os Livros Livram. Eu dependo de vocês, vocês sabem disso, que vocês são chefes aqui nesse canal, entendeu? Vocês é que mandam nesse canal. Eu espero que vocês gostem desse vídeo, porque é um pouquinho diferente, a gente não vai falar sobre exatamente livros aqui, a gente vai falar sobre os meus desejos literários pra esse próximo ano, assim, da minha vida, porque amanhã é meu aniversário. E é isso. Então, vamos lá. Ah, outra coisa. Se for comprar qualquer livro, gente, qualquer livro, qualquer coisa na Amazon, pode ser leitinino se você quiser, tênis, qualquer coisa. Compra pelo link, que eu sempre deixo aqui no box de descrição, que me ajuda demais e não altera o valor pra vocês, tá bom? Então, tá que cardíaca aqui. Eu resolvi falar pra vocês 19 desejos literários que eu quero realizar no meu próximo ano de vida, e isso inclui leituras, isso inclui o canal, isso inclui profissão, isso inclui muita coisa. Por quê? Eu escolhi 19 porque eu não consegui pensar em 24, que é a idade que eu tô fazendo. Eu ia falar 24 porque é por causa da minha idade, mas é muito desejo e eu não consegui pensar nisso tudo. Consegui pensar em 19 e amanhã é dia 19, então vai ficar aí 19 desejos literários. Vamos começar porque são muitas coisas que eu vou falar aqui e é isso. Meu primeiro desejo literário que eu quero realizar nesse próximo ano de minha vida é chegar a 10 mil inscritos. Isso fica como uma indireta pra vocês me ajudarem a chegar a 10 mil inscritos. Quero muito chegar nessa marca e eu sei que tá bem longe, a gente ainda tá com dois, mas é um ano, né, gente? A gente consegue chegar lá, eu sei, eu acredito no nosso potencial, sabe? Confio em vocês e eu tô sempre muito animada a fazer conteúdo pra cá, então eu sempre aceito a sugestão de vocês. Se vocês quiserem que eu faça um vídeo específico, Paola, uma amiga minha tá pedindo indicação de tal livro, eu faço um vídeo especialmente pra sua amiga, entendeu? Porque eu tô aqui pra isso, entendeu? Então aí, esse é o meu primeiro desejo literário de aniversário. Segundo, eu tenho vontade de ler Stephen King, gente. Eu nunca li nada do autor, já pedi indicação pra vocês aqui. Vocês já me falaram alguns livros dele, que por onde eu começar, porque ele tem muito livro lançado, né, gente? Vamos combinar. E aí, eu já separei alguns que eu pretendo comprar pra ler, porque eu quero ler esse autor, nunca li nada dele. Todo mundo fala muito, imagino que seja um crime eu não ter lido ainda. Terceiro, ler Harlan Coben. Também é outro autor, outro autor. Gente, eu tô muito acelerada, tô falando tudo errado. Outro autor que eu ainda não li na minha vida literária, nunca li nada dele, nem do Stephen King, e eu acho que ainda tem mais algum autor que vai aparecer aí no meio, mas eu nunca li nada dele também. E é um autor que todo mundo comenta, então eu também quero indicações de vocês, de livros dele, que sejam muito bons. Comenta aqui nos comentários pra mim, indicações de vocês, livros que vocês gostam desses autores, tá bom? O quarto desejo literário é ler mais livros com representatividade. A gente tá num momento aí que a nossa sociedade tá evoluindo muito em questão de questionar, de uma... é de questionar mesmo, né? De colocar em pauta assuntos importantes, de discutir esses assuntos importantes, e escancarar algumas falhas da nossa sociedade, da forma como a nossa sociedade acontece hoje em dia. Então eu quero ler mais livros com representatividade, e representatividade de todos os tipos, gente. Porque eu não tive nunca nenhum contato, né, com histórias assim, não foi porque eu não procurei, na verdade é porque eu acho que eu não tive mesmo acesso a livros assim, eu nunca tive nenhuma pessoa me indicando algum livro desse... nesse gênero, não é nenhum gênero, né, mas livros nesses perfis. Então eu queria que vocês me indicassem, tá? Eu queria que vocês deixassem aqui nos comentários um livro que tenha essa temática que vocês acham importante, e eu quero ler esses livros, então peço sugestão de vocês, mas não só, né, com LGBTQIA+, eu não sei se eu esqueci alguma letra, espero que não, mas também livros com protagonistas negros. Gente, eu não consigo mais pensar, mas tem vários tipos de representatividade, tudo que você achar importante, que tem uma temática a discutir que é importante, me fala algum livro que você gosta dessa temática, que eu quero pesquisar mais sobre o assunto, que eu quero ler mais sim, eu quero abrir a minha cabeça pra pensar mais diferente, né, pensar fora da caixinha e ajudar nessas lutas que são muito importantes. O quinto desejo literário pra esse novo ano da minha vida, né, que a gente não tá no Réveillon, a gente tá no meu ano de vida mesmo, que é... esqueci. Ler mais livros de história. Então, gente, é uma área aqui de estudo que eu amo, que eu sou uma pessoa mais teórica, então, desde que eu entrei pra minha faculdade de arquitetura, eu já sou formada, eu sou arquiteta, mas o meu lado arquiteta, ele tá mais voltado à minha paixão arquitetônica, tá mais voltado pra história da arquitetura, a história da arte. Eu sou uma pessoa mais teórica, eu acho que você já deve ter percebido, né, porque eu tenho um canal literário. Mas eu gosto bastante de história, de ler sobre a história do nosso país, a história do mundo, eu gosto de história. Então, eu quero tá aí na minha meta, ler mais livros sobre a história, qualquer história que eu achasse. Sexto desejo pra esse meu 24 anos de vida é trocar de estante. Eu sei que muita gente vai ser contra o que eu vou falar aqui agora, porque várias pessoas já elogiaram a minha estante. Gente, a minha estante, ela é resto de um supermercado que meu pai tinha, porque meu pai tinha um supermercado, aí ele vendia, tinha um estante de café. Isso aqui é um monstruário do café rancheiro, entendeu? Então, eu peguei porque ia jogar fora, e aí eu tava precisando de um estante que não cabia mais no meu guarda-roupa, meus livros, e eu peguei a estante de vidro aí, ó. Ela é de vidro. E ela ainda tem uns negocinhos aqui, ó, adesivos do café rancheiro. Então, o meu desejo literário também pra esse ano é conseguir trocar de estante e arrumar uma maior também, porque não cabem mais meus livros nessa. Já tô tendo que ocupar outros lugares da casa, e eu preciso de uma estante. Sétimo, sétimo desejo literário é comprar um Kindle. Gente, eu já tenho a assinatura do Kindle, mas eu leio pelo celular, entendeu? E aí eu queria comprar um Kindle, eu ainda vou realizar esse meu desejo de vida. Eu não sou uma pessoa com muito dinheiro, eu sou uma pessoa bem classe média baixa, assim, entendeu? E tudo que eu gasto, eu gasto, tipo, a maior parte dos meus gastos é com livros. E eu queria comprar um Kindle, mas ainda não aconteceu esse momento, o épico na minha vida. Então, tá aí meu desejo pra esse ano, comprar um Kindle pra ler no Kindle, porque facilita muito a vida da gente. A gente lê muito mais com um dispositivo digital, que você pode levar pra qualquer lugar, porque às vezes eu fico com dó de tirar meus livros de casa, gente, fico com medo de estragar. E aí alguns livros eu tenho vontade de ler no Kindle, e eu acabo lendo no celular, mas me incomoda, porque o celular é pequeno. Aí não faz muito bem, né, gente? Não é aquela coisa mais confortável do mundo, tá aí. Mais um desejo. O oitavo desejo é mudar de cenário. Eu aí tô estudando, eu fiz um projetinho que eu espero colocar em prática logo. Ai, gente, tô elétrica. Enfim. Fiz um projeto pra mudar o cenário aqui, e isso inclui trocar a estante, mas também algumas outras coisas que eu quero mudar no cenário aqui do canal, pra gravar vídeos, pra ficar bem bonitinho pra vocês, investir mesmo aqui no canal. Então tá aí mais um desejo. Nove, ler mais clássicos. Eu quero ler mais... Eu já tô nessa proposta há alguns meses, então eu tô tentando ler pelo menos um clássico por mês, mas tá aí também nos meus desejos pros meus 24 aninhos, que é ler mais clássicos, porque eu acho que clássico é um título, assim, são livros importantes, que foram importantes na história por algum motivo. Eu gosto de ler clássicos e pensar o que foi que aquele livro acrescentou na nossa sociedade de tão importante pra ele se tornar um clássico. Então eu gosto de ler clássicos, gente. Eu gosto de ler. e eu sempre procuro novos clássicos, também gosto que vocês me deem indicações aqui. Não precisa ser, tipo, só nacionais, pode ser qualquer tipo de clássico, pode ser, tipo, contos de fadas são livros clássicos, por exemplo. Então eu espero que vocês me ajudem com essas indicações que eu preciso pra completar essas metas, tá? Ler clássicos é uma dessas metas. 10. Ler mais livros sobre criminologia. E aí entra os thrillers policiais, entra os romances policiais, entra, gente, entra várias coisas, não é só thriller, sabe? Sobre criminologia em geral, a história, a história de casos reais que já aconteceram no nosso país e fora dele. Então tem vários canais aqui no YouTube que falam muito sobre isso, né? A Bel Rodrigues no canal dela, eu amo o canal dela, ela fala bastante sobre criminologia. Hoje eu tô terrível. A Jaqueline Guerreiro também fala bastante sobre isso no canal dela, então eu gosto bastante dessa temática. Também são livros que eu tenho vontade de ler mais. 11. Participar de mais leituras coletivas. Gente, eu não participo de leitura coletiva quase nunca na minha vida. Eu acho que eu nunca participei de leitura coletiva. Eu sempre começo e falo que vou e aí eu esqueço que ela passa e eu não vejo. E aí, o que que acontece? Eu vou montar uma leitura coletiva, então se você está vendo esse vídeo até aqui, você está convidado a participar da minha leitura coletiva e a gente vai começar lendo romances de época. Então me segue no Instagram que lá eu tô disponibilizando todas as informações pra gente começar a escolher um livro bem bacana. Vai ter sempre live pra gente discutir o que que a gente acha, sabe? Então, da leitura do livro, do que que a gente quer ler próximo, enfim. Eu vou disponibilizar todas as informações lá no meu Instagram dos livros livros, então segue lá. Eu sempre deixo aqui no box de descrição, lá no finalzinho, todas as minhas redes sociais, todas as redes sociais do canal. Então, tá aí pra minha meta também participar de leituras coletivas. Doze, dar um limpa na minha estante e doar livros. Também é uma meta, porque tem vários livros que estão encalhados aqui na estante que eu sei que eu não vou ler ou livros que eu já li e que eu não tenho tanto, não faço tanta questão assim de ter na estante e são livros que pode ser que pra outras pessoas funcionem melhor do que funcionaram pra mim e são livros que eu quero doar, sabe? Só que o problema é que tirar o dia pra fazer essa seleção, sabe? Me dá uma descrença, assim, e eu ainda não fiz isso e eu preciso fazer, tá aí na minha meta pra esse próximo ano de vida. Paola, 24 anos que eu ver bem nessa cara. Treze, experimentar mangás e graphic novels. Sou péssima pra falar esses nomes em inglês. Enfim, 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 enfim. Eu leio pouquíssimo desse gênero, sabe? Quase, nunca li quadrinhos, nunca li graphic novel, nunca li mangá e eu quero indicações de vocês pra eu começar a ler. Eu tô ansiosíssima pra ler alguma coisa nesse estilo, assim. Eu acho super importante, eu tenho curiosidade, o problema é que eu realmente não sei por onde começar, porque tem muita coisa, eu não sei o que é bom, o que não é bom. Então, me indiquem, gente. Tô contando com a indicação de vocês. quatorze, assistir mais adaptações. Eu sou uma pessoa muito pé atrás com adaptações, então eu acabo deixando pra depois e lendo só os livros mesmo, mas eu falo que vou assistir adaptação e acabo não assistindo, eu fico com muito medo de mudar tudo e eu ficar com raiva, mas eu preciso trabalhar isso, porque eu preciso começar a separar aqui uma coisa ao livro, outra coisa, adaptação. Adaptação não precisa ser fiel 100% ao livro, porque é uma adaptação. Eu entendo isso, mas eu preciso, ó, mentalizar, preciso enraizar isso em mim, porque eu fico com raiva, fico com muita raiva, mas tá aí mais uma meta pra esse 24 anos, que tá cheio de metas, pelo jeito. Quinze, conseguir resistir a promoções, e isso é uma indireta à Amazon, para de me mandar anúncio de promoção, para de fazer isso, porque eu não consigo resistir e eu preciso resistir, porque eu não posso falir com 24 anos, entendeu? E eu tô quase falindo com 24 anos, tô quase falindo com 23, e aí tem pouco tempo pra fazer 24 e já vou começar falida com 24. Tem que parar de ter promoção, entendeu? Porque se tiver promoção, eu vou comprar, eu não posso comprar. Preciso, assim, testar meu autocontrole, entendeu? Usar mão do meu autocontrole, que é coisa que eu quase não faço. E tá aí mais uma meta de aniversário. 16, e eu espero que Deus me ajude com isso, que é conseguir não entrar em ressacas literárias. Uma tática que me ajuda muito a não entrar em ressaca literária é sempre intercalar gêneros e intercalar leituras diferentes. Por exemplo, se eu saio de uma leitura bem densa, bem maçuda, assim, uma leitura que desgasta muito do meu psicológico, eu sempre vou pra um livro bem facinho de ler, bem clichêzão, curto, rápido, sem profundidade. Não que seja ruim, gente, é só um livro raso mesmo, que é pra tirar a gente de ressaca literária, aquele livro que sempre vai funcionar pra você. Seja romance, seja fantasia, pega o que funciona pra você. Aqueles livros que você sabe que você vai ser, você vai ler numa sentada, sabe? E é isso que eu faço pra evitar entrar em ressaca literária, porque se você vai pegando só a leitura pesada, vai chegar uma hora que o seu psicológico vai estar super sobrecarregado e ele, você vai entrar numa ressaca, ó, pesada. Então a minha dica é intercale leitura densa com leitura leve, que funciona pra caramba e é uma coisa que eu faço que até hoje deu certo e espero continuar dando. Dezessete, me encher de clichê. Gente, eu quero mesmo, é encher de clichê. Não tô nem aí, gosto de clichê, gosto mesmo, amo um clichêzão, qualquer tipo de clichê eu gosto, contanto que seja bem construído. Mas enfim, tá aí, mais uma meta pra esse ano não é não deixar os clichês de lado, porque é clichê também, gente, entendeu? Clichê também é vivo. Dezoito, ler mais livros sobre a minha profissão. Então aí, ler mais livros sobre arquitetura, sobre história da arte, sobre a história da arquitetura, ler mais livros sobre projetos, ler mais livros pra me especializar na minha profissão mesmo, então, tá aí também, mais uma meta, não vou nem falar muito sobre isso, porque não é o que vocês querem ver aqui, mas também é uma meta. Dezenove, e a mais importante de todas, é, eu conseguir fazer isso, vai ser difícil, mas não exigir muito de mim mesma, porque eu sou uma pessoa que sempre me cobro muito pra dar conta das coisas que eu me proponho a fazer, e às vezes isso me faz mal, sabe, então, eu fico me cobrando pra ler muito, fico me cobrando pra fazer muito projeto, me cobrando, me cobrando, me cobrando, e chega uma hora, gente, que o psicológico da gente entre pane, sabe, e aí você não quer saber de mais nada, você quer só dormir e desligar a cabeça de tudo, e é mais fácil se eu me cobrar menos, é mais fácil se eu entender quais são os meus limites, as minhas limitações, isso é uma coisa fácil de falar, e é uma coisa super difícil de fazer, não sei se vocês são assim também, mas eu sou muito dura comigo mesma, e eu quero muito ser mais leve, sabe, eu quero muito nesse próximo ano me propor, é uma proposta comigo mesma, assim, é uma coisa interna, sabe, me cobrar menos pra ser mais feliz, pra ser mais feliz, pra ser mais leve, né, é isso, eu espero que vocês tenham gostado desse vídeo, eu espero que vocês me ajudem, né, com essas metas aí pra esse próximo ano, um beijo do fundo do meu coração, muito obrigada por estarem assistindo esse vídeo, que é muito especial pra mim, que é um dia muito especial pra mim, o dia de amanhã, né, mas que já pode ser hoje também, que é hoje que eu tô aqui falando com vocês, um beijo, e até o próximo vídeo com 24 anos. e aí, e aí, e aí,